Hoje tem ela, que tanto no pessoal quanto no profissional tem história boa, a Ana Clara está aqui. Não foi uma rave, mas a Ana Clara participou de uma confusão boa lá fora. É, ai gente, eu tava me preparando pra vir pro programa, né, eu pensei, será? Será que eu vou falar isso? Será que minha família precisa saber desse tipo de informação sobre a vida? Será que eu vou ser presa, né, depois disso? Pois é, mas é que foi isso mesmo, quase. Olha aí, você quase acertou. Você quase acertou. Minha história... Acabou o programa? Acabou. Era o fim da história. Tá ótimo, obrigada, gente. Vamos lá. Ficou aí com Deus. Não, foi assim, gente. Minha história aconteceu num intercâmbio. Eu resolvi fazer um intercâmbio pra estudar inglês. Eu já era formada em inglês, mas eu falei, poxa, vamos sair do país, né, pra falar mais. E ai eu resolvi fazer esse intercâmbio e eu fui estudar numa escola que tinham vários gringos. Então, era japonês, era indiano, era um monte de gente de vários países. E, claro, que tinha brasileiro. Isso é uma coisa óbvia. Tinha mais brasileiros além de mim. E aí tinha uma menina, que eu vou dar nome aos bois, tá? Eu vou falar o nome de todo mundo da história. Entrega, entrega. É, perdão, tudo bem. É a Roberta, que é uma amiga. E aí, a gente se aproximou no primeiro dia mesmo. Eu cheguei no primeiro dia de curso e eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui, gente? Sozinha, nos Estados Unidos, de onde eu tirei isso? E aí, encontrei com a Roberta e a gente já se juntou. O problema é que a Roberta, né, ela estava morando na casa de um amigo, o Pedro. Ela tinha acabado de se separar e estava morando na casa do Pedro. E aí, no primeiro dia do curso, conheci, oi, Roberta, tudo bem? Tudo bem, acabou aí a informação sobre a vida dela. Ela falou, bora com a gente comprar chip de celular, conhecer coisa. Eu falei, aham. Bora. Bora. E aí, o Pedro chegou com o carro dele no curso pra buscar a gente pra sair. Sei lá pra onde. E eu fui dentro do carro. Foi assim, entrou no carro de Pedro. Pedro podia ser Pedro ou estripador, você não sabia. Eu sei que a partir desse dia que eu confiei minha vida e meus órgãos a eles, viramos amigos e vivemos muitas histórias no exterior. A gente resolveu sair pra uma balada lá fora. E, ok, vivendo várias experiências, né, caramba, fora do país, que legal, que maravilha. E aí, eles estavam com maconha. E eu falei assim, eu não uso droga, nunca tinha experimentado, nunca tinha testado nada, mas eu falei, poxa, eu tô aqui, né, curtindo coisas novas, comendo frango frito, vamos fumar maconha. E aí, por que não, né, que boa ideia, com pessoas que eu não conheço novamente e sair, né, de casa. E eu falei, sim, vamos fumar maconha. E aí, fumamos maconha e eu falei, uau, que legal. Wild, seu vaga. Caraca, eu sou muito. E aí, a gente bebeu também, ok, pegamos o carro e saímos. O Pedro tava dirigindo a Roberta no banco do carona. A história tá toda errada. A gente fumou, bebeu, pegamos o carro e saímos. Pois é, a gente não vai poder passar esse programa. Você sabe que vai ser cortada. Aí a gente sequestrou uma velha e batemos em... Pegamos uma lhama de um zoológico, né, bem assim. Exatamente. Não, gente, não faz isso. É brincadeira. Mas aconteceu. É como se fosse, vamos supor que tivesse acontecido. É como se fosse. E aí, enfim, saímos de carro e eu tô de boa. No meio do caminho, bateu. Não, bateu o carro? Bateu eu. Bateu a onda, olha aí o ingênuo. Bateu a onda. Bateu em mim. E eu falei assim, é que aí eu fiquei muito louca, né? O que é muito louca? Muito louca que deu uma bad trip. Ah, que horror. Só que eu fiquei louca, gente, eu não fiquei feliz, não. Eu fiquei louca, louca, louca que nem a Shakira. Eu comecei a falar assim, o que está acontecendo? Eu olhava pra fora da janela e parecia, eu juro, espaço sideral. Não tô brincando. Toda vez que eu conto isso... Você tem certeza que era maconha mesmo. Toda vez que eu conto isso, as pessoas falam, te drogaram, botaram êxtase doce na tua... Gente... Não tô nem conseguindo rir, porque eu tô nervosa. Amiga, não. Espaço sideral tipo o quê? Tipo como se os prédios estivessem assim. Terretendo, mas meio... É, tipo uma coisa meio assim, o meio fio da rua meio assim. E eu falei... Caramba, em cada um bate de um jeito mesmo. Não, só que isso não é o pior. O pior é que eles estavam os dois no banco da frente. E aí, o que que acontecia? Eu no banco de trás, eu assim... Gente, tô passando mal, tô passando mal. Aí eles viravam pra trás assim, falavam... Ana, calma, tá tudo bem. Na minha cabeça era assim... Calma, você tá bem. Ha, 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 ha. Juro, gente, juro. E aí, só que era isso. Só que ficava em looping. Eterno. E aí, eles faziam assim... Você tá bem, ha, ha, ha. Ana, você tá bem, ha, ha. Ana, você tá bem. E eu assim... E eu, gente, eu no banco de trás, assim... Meu Deus! E eu comecei a puxar a roupa e eu... Meu Deus! Eu tô... Meu Deus, eu tô sendo sequestrada. Pronto. E aí, eles começaram a entrar em desespero, porque eles não me conheciam direito. E você começou a falar, eu tô sendo sequestrada ou não? Eu comecei a falar. Gente, para, para, para com isso. E me rasga. Aí... E me rasga. Para com isso, chega! Meu Deus! E eles me contaram depois que eu fazia assim... Para, me solta! Desmaiava e voltava. Não, não, não! Me deixa em paz! E desmaiava. Juro pra você. E aí, eles começaram a entrar em desespero. Eles falaram, gente, vamos parar num posto. Essa menina vai falecer no carro. Não, é um posto médico só. Não, pararam no posto. Eu abri a porta do carro e comecei a sair. Pelo posto. E dando voltas no posto. E aí, eles conseguiram me pegar. E o Pedro começou a me sacudir. Para, Ana! Para, para! Calma! E eu... Oh, não, não, não! Oh, não! Eles resolveram me enfiar dentro do carro e ir embora. Falaram, não vai ter balada, não vai ter festa, não vai ter nada. A gente entrou numa highway. Lá é tudo assim, via expressa, né? E a gente entrou. Só que aí, gente, eles estavam tomando rumo de casa e eu atrás do banco de... Assim, né? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Daqui a pouco, vem atrás da gente. Uuuu! Uuuu! Aí o Pedro olhou e falou. Fudeu. Aí o cara encosta. Só que aí, uuuu! Saíram quatro viaturas assim de trás deles. E aí foram uuuu! Uuuu! Ah, eram várias? Eram quatro? Eram várias. Porque tinham denunciado um sequestro. Lógico. No, no, no. No, no, no. No posto, sequestro. Uuuu! E aí eles estacionaram. A polícia parou o Pedro e a Roberta. E eles algemaram o Pedro e a Roberta. Meu Deus. E quando eles foram algemar eles para o carro, eles vieram me buscar. E aí, sabe aquela coisa quando a mãe liga e você está bêbado? Você... Oi, boa noite, tudo bem? Fica bem. Estou ótima. Eu tive um lápso de consciência e eu falei assim, Puta que pariu, sou menor de idade. Menor de idade lá nos Estados Unidos? Lá nos Estados Unidos. Você tinha 20. Eu já tinha 20 anos. E vocês não conseguiram falar com eles no caso? Não, no caso eles estavam presos. E eu estava sozinha no carro. Eu dentro do carro assim, opa, eu não posso estar bêbada. Nem drogada. Você precisava ter 21. Tinha que ter 21. Nem com o Pedro. Nem com a Roberta. Nem com essa lhama. E eu falei assim, gente, eu não posso, eu não posso. E aí eu entrei em síncope. Quando o policial chegou para falar comigo, eu saí correndo. No, no, no mesmo estratégia. No, 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 no. Saí correndo pela calçada que estava ali. No, no, no. E o policial. Nisso, o Pedro e a Roberta sendo interrogados. A Roberta deu de doida, falou que não sabia falar inglês. E o Pedro falou, a gente não conhece essa menina. Meu Deus, eles foram contra o Pedro. Não, a gente não conhece ela não. Ela é amiga de uns amigos, a gente está dando carona e ela está muito louca. Só que você pensa que eles estavam sendo escrotos. Eu, correndo no, 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 tive a bela ideia de falar o quê? Fui sequestrada mesmo. O que é isso? Eu falei, eu pensei comigo mesmo. Falei, é isso, eu vou falar que eles realmente me sequestraram. É isso, eu vou inventar uma história. E sentei no carro, de volta. Vocês são amigos até hoje? Acabou. Somos amigos. Calma que não terminou. Não terminou. Vou descobrir isso agora. Somos amigos, sentei no carro e aí o paramédico, que estava junto com os policiais, abaixou assim para falar comigo e ele, oi, está tudo bem? E eu olhei assim para a cara dele, queria falar inglês, não conseguia, comecei a falar em espanhol, era tipo assim, era uma coisa que não tinha sentido. Aí ele, me dá seu passaporte, por favor? Gente, eu entrei num desespero tão grande e eu vomitei nele. Mas a história realmente... Mas tipo exorcista? Tipo, uá, assim, 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 ó, eu aqui sentadinha assim, na porta do carro, assim, ele abaixadinho, aí ele, tudo bem, tudo bem, me dá seu passaporte? Eu olhei assim, eu, uá, na cara dele. Nele todo, nele todo. E aí, gente, eu não sei, eu acho que foi uma bênção divina, é até escroto falar que é uma bênção divina numa história de maconha e álcool e comeria. Mas assim, aí ele falou, eu acho que acendeu alguma coisa na cabeça dele, ele pensou... Sim, o nojo, é o que acendeu na cabeça dele. Ele pensou, ela está bêbada. Pegou Roberto e Pedro, falaram assim, essa menina está muito bêbada, né? Ela está muito louca, aí eles... Aí ele falou, então leva ela pra casa, por favor. Leva ela pra casa, não, olhou o meu passaporte. Gente, o policial também deu, mas o que fazer, né, gente? Ele tinha que tomar banho, era isso? Na começo de conversa, ele precisava trocar a roupa dele. Ele precisava trocar a roupa. Ele estava, leva ela, pelo amor de Deus. Eu vou cuidar de mim agora. Ele estava preocupado, foi cuidado e falou, tchau. Não, é, acabou pra mim. Por favor, por favor. Esse, na verdade, o governo tinha que te contratar como garota propaganda do não... Drogas, não. É, não, não. Porque não precisa dizer que faz mal a droga, é só contar essa história. Nunca mais, gente. Exatamente. Nunca mais, nunca mais.